Amiga, eu vou te dar uma característica das mulheres que são muito poderosas. E entenda uma mulher ser muito poderosa, não por ela ter muita fama, não por ela ter muito dinheiro, não por ela, amiga linda, ter uma coleção de sapatos incríveis, ou então ser muito bonita e estar sempre na moda, ou com um monte de homem correndo atrás dela. Quem fez esse vestido? Eu comprei pronto lá em Las Vegas. Eu vi numa vitrine e falei, gente, que roupa é essa? Aí eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Não é esse o poder que eu estou falando. Quando eu falo uma mulher muito poderosa, eu estou falando sobre aquela mulher que ela é uma fibra no seu emocional. Eu estou falando sobre aquela mulher que ela tem blindagem, que ela tem aquilo que a gente chama de peito de asco, que a gente chama de emocional estabilizado, que é aquela mulher que não surta, é aquela mulher que ela é decidida e aquela mulher que ela se posiciona. Isso é ser uma mulher muito poderosa. Qualquer outra artimanha aí, ou conceito, é um pseudo poder. Porque o verdadeiro poder mesmo é o poder que nós temos sobre as nossas emoções. Entenda o seguinte, toda e qualquer mulher que tiver um pensamento neurótico obsessivo, Ela não é uma mulher poderosa. E pasmem vocês, a maior parte das mulheres tem esse pensamento neurótico e obsessivo. É aquela mulher que ela fixa a ideia dela em algo que tenha acontecido e ela fica naquele lugar sem conseguir tirar o seu emocional e sem se transportar para outro estado. E não é outro estado de estado, é estado emocional mesmo. Sua linda, olha, é porque eu andei fazendo uns bronzeamento aqui, então tá tudo manchado. O negócio é o seguinte, muitas vezes o homem vai lá e faz algo para a mulher. E ela acha aquilo um absurdo. E aí ela não consegue tirar aquilo do pensamento e ela circula mentalmente em todos aqueles detalhes daquilo que aconteceu e ela fica remoendo. E ainda por cima, ela fica obcecada pelo reconhecimento de que ele está errado. E ela fica obcecada pela valorização e que as coisas sejam consertadas. Isso quando ela não fica obcecada por todos os detalhes daquilo que de fato aconteceu e aonde ela esmiúça sem parar, perdendo muito tempo da vida dela, do emocional dela. E sabe para quê? Para nada, para nada. Porque todo pensamento neurótico obsessivo não te leva a resultado nenhum, nenhum. Ah, agora eu entendi. Às vezes a mulher, ela coloca um pensamento neurótico obsessivo em cima de uma determinada pessoa. E aí ela vai analisar tudo naquela pessoa, ela vai se irritar com tudo naquela pessoa. Ela vai focar a vida dela naquela pessoa. Ela vai esmiúçar todos os detalhes daquela pessoa, ela não vai conseguir sair dali. E ela vai vivenciar aquela pessoa ou vivenciar aquela situação até as últimas estribeiras da energia da vida dela. Isso não é ser poderoso. Sempre que uma mulher desperdiça o espaço mental dela, sempre que uma mulher desperdiça a energia dela, sempre que ela fica num lugar onde ela não tem um resultado positivo, ela está perdendo todo o poder dela. Ela está pegando o poder dela e entregando para um homem, entregando para uma inimiga, entregando para uma situação desagradável, entregando para um problema. E eu não estou querendo dizer aqui para você simplesmente fazer de conta que nada aconteceu e passar por cima de tudo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que as coisas precisam ter o seu tempo de vida útil com o nosso mental destinado. E qualquer excesso é o mesmo que você jogar poder no lixo. Então, se um determinado problema aconteceu, você vai pensar sobre aquele problema, você vai se posicionar, você vai tomar uma decisão e você vai virar a página. Ela esperou sobre a guarda do dragão o seu verdadeiro amor. Como se isso fosse acontecer. E virar a página não significa perdoar, não significa aceitar as pessoas, mas é decidir que aquilo que tem remédio, remediado está e que você não voltará para lá. E aquilo que não tem solução, precisa ser eliminado da sua vida. Se é uma pessoa que não tem conceito, ou se é algo que a pessoa fez e que você perdeu o completo respeito e consideração e confiança na pessoa. Uma mulher extremamente poderosa não fica se amargurando durante muito tempo em cima de uma traição, em cima de uma perda profissional, em cima de uma perda financeira, em cima de algo que não gere a ela um resultado positivo na vida dela. Toda mulher que é verdadeiramente poderosa, ela respeita o seu tempo de vida. Ela respeita o seu emocional. Ela se respeita. Ela tem amor próprio e ela tem dignidade. Ela não fica dentro do que eu falei para você, que é aquele ciclo neurótico e obsessivo repetitivo. E antes, amiga linda, de eu te dizer outras características de uma mulher verdadeiramente poderosa, eu tenho pedido muito importante para eu me fazer para você. Por favor, aproveita esse momento e dá uma meia aqui no vídeo. Dá uma curtida, dá um joinha, amiga. Eu não sei em que plataforma você está vendo, mas clica aí com o teu dedinho. É extremamente importante para mim, para que eu consiga ganhar novamente relevância na internet, nas redes sociais, ainda mais depois que eu tive aquele problema, em que eu tive um ataque do grupo Redpill. Outra coisa que é muito importante que você pode estar fazendo para me ajudar. Faça um comentário a respeito do que você está achando desse vídeo. Também é extremamente importante. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, hora de me seguir. Ainda não me segue no Instagram, no TikTok, hora de me seguir, sua linda. É rapidíssimo. Você nem vai precisar sair desse vídeo. Só clica ali em se inscrever e em seguir. Se você é uma mulher que não larga do osso de jeito nenhum, mesmo que o osso já tenha provado que não tem mais carne nenhuma ali para você. Se você é o tipo de mulher que fica se lamureando e sofrendo com codependência emocional, se você ficar amargurada por situações e coisas que fizeram para você no passado e você não consegue relaxar e você só pensa naquilo, se você está sempre com um problema e focada nesse problema, então você aí precisa ser uma aluna minha do curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Porque esse curso, amiga, vai ajudar você a sair desse lugar. Este curso vai ensinar você a ser uma mulher verdadeiramente poderosa. O curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida vai te ensinar amor próprio, autoestima, poder de conquista, equilíbrio emocional, autogerenciamento das tuas emoções. O que deixa qualquer homem embasbacado. Embasbacado. Zolinda, os meus cursos já tem mais de 100 mil alunas. São cursos que já estão comprovados com milhares de depoimentos espontâneos na internet. Dezenas deles, todos os dias, as mulheres enviam voluntariamente para as minhas redes sociais falando o quanto esse curso mudou. Se até hoje você sofreu por causa de homem, dependência emocional, por causa de um pensamento neurótico obsessivo, por causa de mágoas, por falta de poder, por você não sustentar as suas próprias decisões, agora é a hora de você resolver isso. O que você vai fazer? Você vai clicar no link que existe aqui abaixo desse vídeo. Você vai ver que o curso ele é seu para sempre e ele é amiga linda, extremamente acessível, podendo ser parcelado em 12 vezes e você ainda tem a opção de poder falar comigo durante 30 dias. Porque eu quero que você assista essas aulas, são 30 aulas. ao final de cada aula eu faço com você um exercício emocional transformador e portanto esse curso ele é um método e simultaneamente, paralelamente a isso, eu quero falar com você. Eu quero que você me conte detalhadamente a sua história, o que aconteceu contigo, o que aconteceu com esse homem, para que eu te ajude com a minha experiência e te diga o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Muitas das mulheres não conseguem ter uma percepção clara daquilo que aconteceu com elas, porque elas não conseguem primeiro ter uma visão maior pela falta de experiência na vida e quando elas têm bastante experiência na vida às vezes elas estão absortas naquele emocional, naquela dor e portanto elas ficam cegas. Elas não conseguem enxergar. Então aqui estou eu como a sua grandissíssima amiga para te dizer e te alertar e te mostrar aquilo que muitas vezes você não consegue ver. Então sua linda, clica no link ou no botão. Se você estiver vendo nas minhas redes sociais de Instagram e tiktok vai na bio do meu perfil que lá tem o link ou então se você estiver vendo no canal do YouTube você clica aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar um link para você clicar ali e se inscrever. Ah, e outra, neste exato momento além desse curso de ser seu para sempre além de você ter 30 dias para falar comigo você ainda vai receber dois outros cursos completamente de graça que são bônus presentes para você. então faça o seguinte clica no link que existe aqui abaixo e já descubra quais são os dois cursos que você vai receber. Vai sua linda está na hora de você virar o jogo da sua vida. e aí e aí Obrigado.